Boa noite, pessoal. A gente hoje vai falar um pouquinho aqui do Browse Stack e Appium, tá? Vou começar a fazer a apresentação aqui. Vou falar um pouquinho, né, de cada coisa. Então, pessoal, a gente começando aqui. A gente vai falar, né, meu nome é Renato Santana. A gente vai falar hoje sobre Browse Stack e o Appium, tá? E foi muito estratégico também a gente escolher o Appium para falar junto com o Browse Stack. Então, eu acho que vai muito em contra aí da facilidade que eu vou demonstrar para vocês. Então, quem é o Renato Santana, né? Sou graduado em sistema de informação, pós-graduado em gestão de processo e análise de negócio e multicamp em analista de cybersecurity. Isso aqui eu acho que, assim, já tem uns 13 anos aí na área de QA. Todos esses cursos, depois do sistema de informação, eles acabaram sendo mais estratégicos. Eu queria entender melhor como ser um QA de todos, né? Com todo o conhecimento de negócio, como que chega tudo ali. Então, foi muito estratégico essa minha pós aí. Depois, né, cada vez mais, depois da pandemia, a gente percebeu o quanto que a gente precisa entregar sistemas seguros. Então, foi onde que eu busquei um pouco aí do cybersecurity, tá? Então, só para explicar um pouquinho aqui, que algumas pessoas, às vezes, me fazem essa pergunta. Então, já vou explicando isso para vocês. Eu sou um pai e esposo apaixonados pela minha família. Trabalho com qualidade de software e testes há 13 anos. Sou um QA sempre aí que estou procurando ajudar as comunidades sempre que possível. No dia a dia também, no trabalho. Eu sempre estou disponível, sempre para tirar dúvida. Ensinar um pouco do que eu aprendi ao longo da minha carreira aí, esses 13 anos. E também sempre aprender, tá? Meu hobby, assim, que se for dizer... Eu gosto muito de estar no sítio com a minha família, né? Então, um pouquinho aí eu com o meu filho, também sempre com a minha esposa aí também. Nós três aí sempre juntos e a gente curtindo um pouquinho aí, né? Nos nossos horários vagos aí, tá, pessoal? Então, vou começar aqui a falar com vocês um pouquinho do Appium, tá? Eu vou tentar fazer também, pessoal, um paralelo de falar um pouquinho do que é o Appium, ter o Brawl Stack, mas eu também vou fazer um hands-on para a gente mostrar, né? Eu acho que, assim, o pessoal, para quem não conhece, tem uma ideia do que é a ferramenta, entende um pouquinho mais, tá? E aí, depois, vocês vão, né, comandando as dúvidas. No final, a gente pode aí bater um papo, eu tirar a dúvida de cada um aí de vocês, tá bom? Então, pessoal, o Appium, ele nada mais que é uma ferramenta open source, né? Ela é uma ferramenta que ela veio para que a gente pudesse fazer a comunicação com o servidor no qual ele se comunica com ferramentas mobiles, né? Então, tudo que a gente tem ali de aplicativos mobile, nativos, híbridos e mobile, quando a gente fala de híbridos, pessoal, é muito também do React, tá? E também, agora, está vindo aí o Dark, né, também, que é uma das ferramentas que vem com a proposta de ser imíbrido. Então, o que o Appium, ele faz? Ele vai ser um servidor no qual a máquina de vocês, ele vai comunicar ali com o dispositivo, e aí você vai conseguir automatizar testes, né? Então, assim, hoje, o aparelho novo, né, o celular, ele está na mão de todo mundo, então, cada vez mais a gente está utilizando, né, os nossos, como se diz, os nossos notebooks, eles estão ficando cada vez menores, né, então a gente está centralizando tudo, cada vez mais apps que estão sendo liberados. O Appium, não só para celular, mas ele também tem a compatibilidade com Windows, né, agora com a versão 10 para frente, no qual foi gerado um STK, ele permite a gente também automatizar testes, que é pelo in-app driver, tá? Então, a gente consegue ter toda essa cobertura aí para a gente poder usar o Appium. Ele pode ser usado para o script de teste com Java, com o Object C, JavaScript, né, que é uma das aí que está mais forte no mercado, PHP, o Python, o Run, C Sharp, Clojure, Path, e todas as ferramentas aí, em todas as outras linguagens, que ele possa usar o Selen Web Drive API, tá? Apesar de eu já ter comentado praticamente de todas as stacks aí, mas o Appium, né, ele tem essa compatibilidade aí com todas essas linguagens, tá? Aqui, basicamente, essa é a carinha do Appium serve, tá? O Appium, há um tempo atrás, ele, basicamente, quando você tinha que instalar ele e usar ele na máquina de vocês, você baixava isso lá no site oficial do Appium, né, que aí, basicamente, ele direciona para o site do GitHub do Appium, e ali você fazia o download do Appium serve, e começava a trabalhar, ele deu algumas configurações, que eu vou passar para vocês aqui, fazendo uma revisão rapidinho, e aí você começava a trabalhar, automatizando os testes, inspecionando os elementos ali do app, ou das próprias páginas web, né, só que acontece, uma grande sacada é que quando a gente vai fazer um teste de website, né, que é o browser para o Google, a gente, basicamente, todos os elementos, eles não vão alterar, então eles continuam, basicamente, a mesma coisa que se você está no desktop. Então, o Appium, apesar de você conseguir fazer um inspect ali dos elementos via Appium, você pode usar a estratégia de ir lá no desktop mesmo e mapear quando for, né, um insight. Mas, para os apps, cara, é a aplicação aqui que resolve a sua vida aí no dia a dia, você consegue automatizar. Hoje o Appium, ele já tem algumas, alguns processos de gerar alguns scripts, né, para essas linguagens que eu comentei com vocês, pela compatibilidade. Eu confesso para vocês que há mais ou menos uns sete anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com automação mobile, foi um parto, porque o Appium não tinha todas as facilidades para configurar, era muito complicado. Eu lembro até de umas das pessoas aí que são referências na área de teste, escrevendo um artigo somente para ensinar a configurar, porque era muito chato. Você precisa de ter alguns pré-requisitos de instalar o Android na máquina, precisa de instalar o Java, o JDK, não é só o Java normal ali, porque o App, ele usa o Java por baixo ali. Você tinha que fazer configuração de Java Home, de Android Home, e assim, era bem chato, sabe? Fora que ele também é com base no Node.js, então você tinha que fazer, a gente tinha que instalar a versão no Node.js e fazer toda uma configuração por trás. Hoje, ele ainda continua com a configuração do Java Home, do Android Home, mas já bem mais fácil assim para você estar utilizando, sabe? E aí, com tudo isso, a gente instala essa ferramenta, ele já entrega para vocês aí, vocês já têm bastante facilidade aí para construir o teste de vocês, principalmente hoje com essa opçãozinha aí do Play Record. Claro, né, com toda ferramenta de Play Record, ele vai gerar um pouquinho de lixo, mas para quem está aprendendo, eu acho que é uma mão na roda, algumas pessoas já me deram feedback dizendo que ajuda bastante, né? E aí a pessoa só vai trazer isso para o seu projeto em teste e vai colocar ali com a melhor prática, tá? E aí eu comentei com vocês que o Appian Serve, antigamente, ele era um só, você instalava, né, você tinha todas essas configurações ali que você conectava ao seu dispositivo, fazia a conexão ali da sua máquina com esse servidor Appian para que ele conseguisse ler esses dispositivos e dentro dele mesmo você já tinha um inspector. Por uma estratégia do Appian, eles separaram essas duas ferramentas hoje, então quando você instala o Appian Serve, ele só vai ter ele, o inspector não vem mais acoplado, então você precisa de instalar ele para que você consiga inspecionar os elementos ali dos seus apps, seja iOS, seja Android, seja o Híbrido, tá bom? Então basicamente a gente sempre vai, quando se referir ao Appian, você vai ver muito dizendo de que é aplicativo nativo, né, que aí é Android e iOS, ou aplicativo híbrido, que ele basicamente, ele faz o quê? Ele é um app que ele tem ali algumas delas, algumas funções que ele vai para o formato web, tá? Ou no caso, o M-Site, tá pessoal? Então, basicamente, aqui eu apresentei para vocês, né, vou mostrar aqui na prática rapidinho um pouquinho da ferramenta, eu acho que faz toda a diferença quando a gente mostra, tá? Então pessoal, o Appian Serve, eu não vou fazer a instalação com vocês aqui, tá? Basicamente assim, para você ter hoje a versão do Appian, você precisa de ter, de pré-requisito, o Node.js instalado, o Java, e aí você já tem o Appian para poder trabalhar. se você for trabalhar com com anuladores ou com dispositivos reais, né, conectados com a sua máquina, você vai precisar de baixar, por exemplo, o Android, e aí para ele poder vir com o SDK do Android, tá? Mas, como eu comentei com vocês no início aqui, do que a gente vai estar mostrando aqui, nesse caso, a gente vai estar também explicando para vocês o Browstack, que ele é um device farm, que eu vou mostrar para vocês aqui, que ele facilita isso, ele faz com que o seu ambiente de desenvolvimento de teste automatizado, e também a sua execução a nível de CI e CD, né, a nível da pipeline, você não precisa, às vezes, ter uma máquina muito robusta, você não vai precisar de ter tudo ali no seu computador, ou, assim, no local seu de trabalho. Ele traz essa facilidade, sabe, o Browstack. E aí, por isso que foi muito dessa estratégia, da gente falar um pouquinho do Apple, depois falar sobre o Browstack, e vocês entenderem essa relação entre ambos, tá? Então, aqui, ó, com o Browstack, basicamente, aqui de GTAC, ele tem essa conexão aqui, no qual você sobe esse servidor de forma simples, que aqui você coloca o host, e uma porta que você vai estar configurando ali no seu servidor, nesse caso aqui, a nossa própria máquina, A próxima aqui que você tem, que aí você já exige um pouquinho mais de configuração e conhecimento, mas muito legal, pessoal, que aqui, ó, no site do Appium, ele, né, ele é bem completo, ele tem uma documentação bem rica, tá? Depois vocês podem acessar aí, vocês vão ver um pouquinho da história do Cypress, do Cypress, desculpa, do Appium, a filosofia dele, dizendo aqui sobre a questão de você recompilar o seu app, fazer os testes, com as práticas, com o framework, fazer as ferramentas, tá? Aqui a parte da cultura que eu já comentei, né, da questão da linguagem, é o que ele, né, ele que pode ser requerido, dependendo do que você vai trabalhar, aqui tem algumas passas para instalar também, tá? E aqui é onde que você faz o download, tá? Mas aí, na documentação aqui, vocês conseguem ter acesso acesso a todas aquelas que eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, de forma simples, mas quando vocês precisarem fazer alguma configuração muito específica, de acordo com o ambiente, vocês podem acessar essa documentação, tá? Eu já tive algumas experiências diferentes com o Appium, no qual que eu precisei de fazer configurações muito específicas, por questão de configuração de PROX, liberação na máquina, liberação de rede, que a gente, às vezes, dependendo do device file que a gente vai utilizar, você precisa de ter essa configuração, então é muito do porquê de você ter essa guia aqui também, de você iniciar o Appium serve de modo avançado, tá? Que é onde vocês conseguem configurar o endereço do servidor, uma porta específica do servidor, mas aqui embaixo, você consegue diferenciar portas a serem usadas para o iOS, tá? Para o Android, e aí, basicamente, no iOS, vocês têm um WebDriver agente, né? Que é um, quando você está no ambiente MacOS, você tem todas algumas outras configurações que você for utilizar um emulador, um simulador, no caso do iOS, ou que você for fazer ali o conectar aí na sua máquina e for trabalhar com o dispositivo real, você precisa, às vezes, fazer algumas configurações, e aqui, você tem disponível aqui os campos para fazer, tá? Algumas coisas de, do, do time zone, né? Do local que você vai ter que usar, se você estiver fazendo um teste aí a nível mundial, então, se você precisar de mudar algo, você tem aqui para marcar, você tem a opção aqui de log, esse alocó, ele é muito utilizado ali para times que trabalham com o device farm da HP, tá? Tem algumas coisas que você subscreve a sua sessão, então, ele sempre vai fazer, né? Na hora que você iniciar ali, ele vai subscrever. Você tem algumas coisas que você pode colocar esses strict caps aqui, que é, basicamente, você ativa uma parte ali dos capabilites para você utilizar, tá? E, basicamente, essa última guia aqui, ela serve para quê? Quando você cria algo avançado, você consegue salvar. E aí, você vai gerando ali algumas configurações, né? Já pré-selecionadas para que na hora que você for utilizar, você simplesmente seleciona aqui e vai estar com o ato, tá? Ele é bem simples, né? A gente pode deixar aqui 000 que ele vai bater no localhost, né? Ou se a gente quisesse colocar um IP, caso aqui, eu vou colocar um IP com o famoso localhost mesmo, que é o 127-001, ou poderia deixar com 00 ali também que ele bateria no localhost. Posso mudar aqui a porta se eu quiser, tá? Normalmente, essa porta é padrão e não tem nada na minha máquina utilizando ela. E aí, essa aqui é basicamente a interface do app, tá? E o que ele faz aqui? Por trás, ele já está fazendo a comunicação da máquina, ele está verificando ali todas as chamadas que a gente vai fazer, tá? E aí, eu vou explicar para vocês como que essas chamadas são, que são os capavelites, E aí, ele começa a gerar log para vocês. E aí, vocês conseguem fazer busca, vocês conseguem baixar aqui, vocês conseguem baixar o log para depois vocês analisarem. E aqui, vocês param, dão um stop nele aqui, né? E aí, vocês conseguem sair, tá? Então, vou deixar ele rodando aqui, e aí, vou mostrar para vocês que eu não estou tendo na configuração. Eu comentei com vocês que esse cara é o Appium 7, mas agora eu vou mostrar para vocês o Appium Inspector, tá? E aí, o Appium Inspector, ele basicamente, ele vem, assim, bem simples, tá? E aí, quando você abre ele, ele demonstra assim para você. Então, mais uma vez, se você estiver conectando aqui o Appium para bater um servidor específico, e aí, muitas vezes, esse servidor aqui, ele pode ser um device farm que você pode ter local na sua empresa, tá? É muito comum as pessoas fazerem isso. E o que que são esses device farm? São vários aparelhos que eles colocam num painel, assim, num armário, né? Que já tem conexões ali com a internet, e aí, você vai bater naquele, naquele switch no qual que ele fica ali acompanhando os aparelhos, e você vai ter acesso e vai conseguir acessar ele de forma remota, tá? Esse device farm acaba a gente, às vezes, tendo um pouquinho mais de identidão, né? Porque são aparelhos físicos que você está acessando via VPN, internet, né? Você está fazendo uma espécie de acesso remoto, isso acaba, às vezes, não sendo tão legal, acaba tendo aí algumas percas de performance, mas você consegue fazer isso. Então, por isso que aqui no Apple Spectre, no Apple Spectre, na aba de Apple C, você configura aqui o servidor e a porta, tá? E aqui você tem um remote path, que na maioria das configurações você coloca aonde que está o seu hub, tá? Então, normalmente você coloca ali o seu endereço e aonde que ele vai bater. Você pode marcar aqui se ele vai usar o SSRL, né? Se ele precisa de ser certificado, ter uma autorização e tudo mais. e aqui você também tem mais algumas outras opções que você marca de acordo com o seu ambiente, tá? Então, assim, a gente tem N formas de configurar, tá, pessoal? Então, aqui eu vou estar mostrando para vocês aqui uma um pouco mais simples, tá? Mas, assim, sempre que te precisarem de ajuda, eu estou sempre ativo na comunidade, então, sempre que a gente pode, a gente ajuda. Tem muito material aí na internet, tá? No vídeo. A galera se ajuda muito com o Appium, porque eu acho que umas pessoas como eu já sofreram um pouquinho no início, então, assim, fiquem tranquilos, tá? É bem simples. Para quem não trabalhou e começar a mexer, vão ver que é bem simples para trabalhar, tá? E aí, o que acontece? Eu falei muito de você estar utilizando o Appium de ali meio que dentro de uma rede, né? E aí você tem um servidor ali que é o servidor que controla o seu device só que aí nós temos outras formas que é da cloud, né? E aí a gente tem todos esses aqui servidores que eles são, né? São computadores na nuvem com os dispositivos. Então, a gente tem, a gente vai ter tanto emuladores do Android, emuladores do iOS, quanto também acesso a dispositivos reais, tanto do Android quanto do iOS, só que de forma mais robusta, de mais escalada, né? Porque são grandes empresas que disponibilizam isso para a gente ter esse ganho que eu comentei com vocês quando a gente faz um desbaz-farm, é um servidor, né? Mas, de certa forma, é local na empresa aí de vocês, tá bom, pessoal? Então, a gente tem todos esses, tá? Hoje, eu já trabalhei com o Sals Lab, tá? Já fiz alguns testes com ele, já trabalhei com o Lambda também, tá? Fiz um pouco de testes aqui com o Xperia do teste, tá? E esses demais eu não conheço, mas, hoje, particularmente, eu trabalho com o Grouse Stack, desde que eu conheci o Grouse Stack, eu achei muito legal a proposta dele, tá? É um pouco do que eu vou falar em seguida, e aí, eu vou demonstrar para vocês aqui a gente usando ele e mostrar um pouquinho do espectro, tá? Então, beleza, você vem aqui, você seleciona qual que você vai utilizar e clica em Done, tá? Então, aqui, eu já tenho uma configuração aqui do Grouse Stack, que depois eu vou mostrar para vocês. Basicamente, aí, quando a gente seleciona um cloud ali, a gente precisa de ter algumas, né, alguns dados para acesso, então, a gente precisa de ter um username e um asking, depois eu vou mostrar para vocês, e a gente consegue também fazer aquela mesma configuração do Ono Tarais aqui de certificados e o uso do Proxy, tá? Se tiver que ser algo específico. E aqui, é basicamente aonde que eu configuro os meus os meus capabilities. O que são capabilities? Aqui, na documentação do App, vocês podem depois acessar aí, vocês vão ver basicamente tudo que eu falei um pouco de forma resolvida, tá? Falando aqui a respeito do app e tudo mais, os conceitos, tudo, né? E aí, a gente vem para a parte aqui, onde que a gente vai desserializar os capabilities. Que é basicamente o quê? Quando você vai configurar para o servidor, depois que o servidor já está funcionando, quais são as seções que você vai acessar, quais são as configurações e tudo mais, tá? Eu costumo no dia a dia, quando eu dou uma mentoria para o pessoal aí, para utilizar os testes, para automatizar testes morros, eu normalmente gosto de explicar basicamente o quê? Vou pegar aqui, por exemplo, do iOS. Quando a gente precisa de configurar os capabilities, a gente precisa o quê? Qual que é a plataforma que eu vou trabalhar? Então, se você coloca aqui o plataforma name, isso aqui, na documentação vocês conseguem ter essa informação, tá? Como vocês veem aqui, é a opção de start-up e aqui no próprio ato, vocês têm as configurações, têm o que cada capability dele faz, tá? Mas aí, basicamente, o quê? Eu preciso definir qual que é a minha plataforma, eu preciso dizer qual que é a versão, tá? Independente do aparelho, independente do VASFARM, independente da cloud que você esteja utilizando, você precisa indicar qual que é a versão que você vai trabalhar, qual que é o aparelho, tá? Isso é muito importante, ou às vezes você pode definir qual que é o nome do aparelho, ou o ID, o ID, na verdade, que se fala, você define também qual que é o app que você vai estar utilizando, então, nesse aspecto aqui, como a gente está usando o Browse Stack, eu coloquei um identificador do Browse Stack, mas se você estivesse fazendo uma configuração local, você poderia apontar na sua máquina aí qual que é o destino, qual que é o caminho, o seu app, tá? Qual que é o que você consegue a nível de Browse Stack? Você consegue colocar o nome do projeto e o nome da sua build, tá? Essa é uma forma aqui que quando você está utilizando o Browse Stack. Se a gente não estivesse usando o Browse Stack, basicamente, esses quatro aqui acima, a gente já conseguiria fazer, comunicar com o celular, e ali a gente já começaria a fazer a inspeção dos elementos, tá? Da mesma forma que eu comentei com vocês que a gente consegue salvar lá no Apple Server as configurações para subir o servidor, a gente consegue também salvar os capabilities que a gente vai utilizar aí de acordo com a necessidade, tá? Então, basicamente aqui, eu configurei do iOS e também do Android, tá? Então, se vocês perceberem como eu falei com vocês, as quatro, né, essas primeiras quatro caixinhas aí foi onde que eu fiz as configurações principais, e aqui foram outras configurações que eu fiz aqui para entender um pouquinho melhor, né, para poder, no caso do Browse Stack, para ele gerar o identificador lá, para poder saber qual que é o, na onde que ele está sendo executado e eu poder identificar, tá? Eu vou mostrar para vocês o porquê é importante o projeto e o nome da build aqui, porque a gente cai numa testeport, verdade, pensa que aí você tem, sei lá, cinquenta squads aí, trabalhando com texto automatizado de mobile, usando o Browse Stack, e vocês precisam identificar qual que é o de vocês, então por isso que é muito importante colocar, tá? Aqui embaixo, ó, ele tem um link para puxar, ele fala um pouquinho que é dos capabilhos, tá? Para depois que vocês podem acessar aí, então, basicamente é o que eu comentei com vocês, aí nesse caso aqui, como quando vocês estão utilizando local, emulador ou, basicamente assim, emulador e dispositivo físico local, vocês também vão precisar de identificar o Automation Name, tá? No Browse Stack ali, a gente não precisa, porque o Browse Stack, como eu comentei com vocês, ele despertou muito interesse de entender cada vez mais o funcionamento dele, então algumas dessas configurações que a gente às vezes precisa ficar acertando muito ali, seja na automação, seja no Appian, ele já tem coisas que você só passa um determinado parâmetro e ele já faz a interpretação aí e facilita na sua configuração, tá? Mas, voltando aqui, que eu comentei com vocês, seja local, seja um emulador ou barra simulador, tem aqui explicando como que você vai configurar, tá? E o legal é que aqui, ó, para cada parâmetro desse, ele tem a sua descrição e quais são os exemplos de valores a serem utilizados, tá? Se vocês verem, perceberem, é uma listinha bem extensa, tem muito parâmetro, tá? Tem parâmetros que vocês podem colocar para quando o app, ele vai executar e aí você não quer que aquelas permissões lá de rastrear, você deseja que o seu app rastreie para empresas parceiras, notificação, tudo que a gente tem ali, que às vezes é um pouco chato, a gente como usuário, e que para automatizar isso seria um pouco mais complicado, né? Então, eu vou dizer que é complicado, mas exigir mais alguns passos ali nos seus testes, a gente consegue já acertar isso ali para que no momento que você passar esses parâmetros ali para o app, através dos capabilities, o app já vai fazer execução e subir o seu app já com algumas autorizações que forem necessárias, tá? Então, aí aqui basicamente tem essa listagem que são são capabilities que você pode utilizar tanto para o iOS quanto para o Android, depois você vai perceber que na documentação que tem algumas que são específicas para o Android, tá? E aí também ela é um pouquinho extensa. Acansou aqui. E aí nós temos também do iOS, tá? Também tem algumas particularidades e aí você vai configurando de acordo com o que é necessário, tá? E aí, aqui embaixo você tem algumas configurações específicas para os msites, né? Para os msites, né? Para os browsers do celular. Então, se você está no iOS, você tem o Safari, se você está no Android, né? Que o pessoal não tem muita apego com um browser específico, então tem gente que usa o Firefox, outros usa o Chrome, outros utilizam, às vezes, o próprio browser ali da da empresa que, né? Que é dona daquele modelo, né? E a gente tem também lá o App Drive, que eu comentei com vocês, o repositório, tá? Então, aqui vocês conseguem ver algumas configurações que você vai utilizar para fazer testes ali no Windows utilizando o Apple, tá? Quando eu falei Dark com vocês no início aí, eu estava me referindo ao Flutter, tá? Que hoje é uma linguagem que está tomando força aí para construir apps, seja nativos ou seja híbridos, tá? E aí a gente tem também a opção aqui para automatizar testes com MacOS, tá? Então, basicamente, é isso. Eu vou fazer uma conexão aqui rapidinho para vocês verem o SPECT, para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? E aí depois a gente vai começar a falar aí no browser stack. Então, beleza. Eu vim aqui, fiz a minha configuração. Nesse momento aqui eu quero fazer uma, eu quero dispensionar o meu app num dispositivo Android para que eu possa começar a automatizar, a criar os meus locators lá, que eu vou, tá? Já na minha automação. E aí eu venho aqui, preencho meus capabilities e vou clicar aqui na opção de iniciar a sessão, tá? Quando eu clico aqui na opção de iniciar a sessão, como eu já tinha ali selecionado aqui o cloud, eu vou utilizar o browser stack e passei os capabilities, nesse momento aqui, o que ele está fazendo? Ele está tentando fazer a comunicação da minha máquina com o dispositivo ali escolhido, que eu defini no meu capabilities, tá? Aí ele fez a comunicação lá, tá? Eu não estou aqui, ó, se vocês perceberem, apesar de eu estar num ambiente meio que OS, né, que pra quem não conhece, a gente consegue fazer, automatizar tanto testes com emuladores do iOS quanto do Android, né, acaba sendo uma máquina um pouco mais completa aí pra gente ter ambos os ambientes, só que aí com o browser stack, ele vai servir o quê? Eu não preciso ter uma máquina macOS aí pra me trabalhar com testes de iOS e Android, sempre que eu não tenho um dispositivo, né? Isso tem que explicar também, porque às vezes a pessoa fala, ah, mas a gente compra um dispositivo, só que pensa que você, eu particularmente tive uma experiência, eu trabalhei numa empresa que tinha um app, que era muito, ele era muito completo, e aí a gente tinha N times que trabalhavam nesse app, então você imagina que, sei lá, se tivesse 40 reais, né, 40 jogueiras de qualidade ou automatizadores ali, ou a empresa teria que disponibilizar 40 dispositivos iOS e 40 Androids, porque a gente era, ele era em ambas plataformas, então, com o browser stack ele faz o quê? Você não vai precisar de ter uma máquina que hoje é linda aqui no Brasil, no mercado, que é tão cara, e você também não vai precisar de ter vários dispositivos pra cada pessoa que for automatizar os testes. E aí a gente tá falando de QA, mas pensa que o dev, quando ele tá trabalhando, apesar dele ter ali, beleza, o cara, ele é um, ele não tá trabalhando com o Flutter, e ele tá automatizando o iOS nativo, ele vai precisar de ter um ambiente macOS, só que às vezes ele não precisa de ter um Mac com 16 giga, ou um Mac, né, que seja um set da vida. Ele pode ter um Mac E, que ele vai conseguir automatizar, aí ele vai conseguir gerar o código, vai conseguir fazer o teste na hora que ele, né, build a aplicação desse, ele conseguiu desenvolver da forma que precisava, usando o browser stack, porque aí ele não vai exigir muita performance da sua máquina. Então é muito do porquê do browser stack, tá pessoal? Não tô dando alguns spoilers aí, mas só pra explicar aqui que, o que que eu fiz? Eu tô inspecionando em dispositivo Android, lá no browser stack, no qual que ele subiu esse app aqui do Likepedia, tá, que é um app que já tá lá pra exemplos aí, pra você aprender um pouquinho de automatizar testes novos usando o browser stack, tá? Então aqui, ó, ele me mostrou o app, a gente sempre vai ter um visualizador, aqui eu tenho algumas, né, algumas opções ali no qual que eu posso marcar, se ele for, qual que é o módulo do app, né, então, a gente, se ele for o app e barra ele, normalmente você marca essa opção aqui, pra ele aparecer, ele conseguir inspecionar melhor os elementos, a gente tem algumas opções aqui que é, que ele fica marcado, que a gente já controlou passando aqui, ó, ele vai mostrando os elementos, a gente tem alguma coisa aqui de swap, então, ele basicamente, você passa com as coordenadas e ele vai simular ali a ação do dedo, né, que você passando, e você também tem que, a parte que você passa ali, quais são as coordenadas que você iria clicar, e ele vai fazer isso, tá? Tem um voltar, que aí às vezes você vai avançando pelas telas e você quer voltar, tá? Esse reflexo aqui, ele basicamente, quando ele fizer a comunicação, se eu estiver lendo, aí às vezes você vai estar vendo que lá do dispositivo ele está em uma determinada tela, mas aqui ainda não atualizou, então você utiliza essa função aqui pra poder atualizar, tá? E aqui é onde eu comentei pra vocês que vocês conseguem gravar. A partir do momento que vocês clicam nesse olhinho aqui, ó, ele vai gravar e vai gerar um exemplo de código pra vocês, tá? Nessa lupa, a gente tem aqui basicamente, a opção de vocês localizarem alguns elementos, tá? Então, se você já sabe, já tem uma ideia, se você vai utilizar o Respec, o Name, tá? Vocês conseguem. Uma boa prática, que cada vez mais tá sendo adotada aí pelos desenvolvedores de mobile, né, é utilizar os ID de acessibilidade, porque isso facilita bastante pra automatizar. Se eles fazem essa padronização a nível de Android e iOS, você consegue, com um único locator, utilizar aí pros testes, então isso é muito bom quando a galera faz, né? E aqui tem algumas outras mais específicas aí, de acordo com o que você tiver necessidade, tá? Então, beleza. Eu vou fazer aqui uma ação pra vocês entenderem um pouquinho como é que funciona e vou mostrar ali o Play Record rapidinho, tá? Então, vamos supor que eu quero mapear esse campo de busca. Então, basicamente, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, passar no mouse e clicar nele, aí automaticamente ele vai... deixa eu abrir aqui mais pra vocês... o que ele faz? Ele já expande aqui a árvore, que é bem parecida aqui com o HTML, pra quem já trabalha com automação web, e aí a gente vai exatamente no elemento. E aí eu consigo clicar nele e aqui do lado direito eu consigo ver quais são as propriedades dele. Então, como esse app aqui é um app que tá com boas práticas, ele tem o ID, tá vendo? Ele aqui não tá com o ID de sensibilidade, mas pelo menos ele tem aqui o ID, então isso já facilita pra gente mapear. É... tem um... uma proposta aqui de XPF, que vocês podem utilizar, tá? E algumas outras propriedades, se for necessário que vocês estarem usando, tá bom? É... um detalhe que a gente tem, quando a gente passa o mouse aqui, ó... vocês percebem que dentro desse campo de busca, ele tem outros campos ali junto, que é basicamente o quê? Ele tem essa caixinha maior, e aí quando você vai um pouquinho mais pra dentro, ele tem o campo exatamente onde que vai o texto. Mas, na automação, às vezes, se você conseguir mapear esse cara aqui, ele já consegue simular a ação ali de digitar, tá? E aí, o que vocês podem fazer? Vocês podem clicar aqui, vocês vão conseguir realmente inspecionar elemento por elemento dentro daquele grupo ali, e aí vocês conseguem gerar o locator e automatizar de acordo com a necessidade de vocês, tá? Então, beleza, eu mostrei aqui que a gente vem, clica, uma outra forma, por exemplo, eu quero achar esse explore, seria o quê? Seria... dentro aqui, ó... dentro aqui, ó... desse... né? Todo esse... vamos dizer que esse... é... XML que eu tenho aqui, eu poderia... eu quero... não, cara, eu quero... não é esse cara que eu cliquei, eu quero agora o explore. Vocês podem vir expandindo aqui, ó... e passando o mouse. Quando vocês clicam, ele vai exatamente no local. Então, vamos supor, eu não sabia ali, eu queria vir nessa barra. Então, eu cliquei ali, já vi que é. Ah, não, beleza, só que agora eu quero explore. Aí, você ia clicando, e aí você chegou no... no elemento exatamente que você precisava. Vamos supor que eu quero fazer o quê? Eu quero voltar nesse campo de busca aqui, eu quero inserir um valor. Tipo, o upload, você consegue também simular essas... essas... essas ações que você vai automatizar. Tá? Você pode vir aqui, ó... nessa mirinha, que ele é a opção de você clicar, ou você pode clicar nesse lapizinho aqui, que é a ação que ele vai mandar um valor pro campo, tá? A mesma coisa que você limpa ele, e você pode copiar os atributos, tá? E aqui também ele dá um get time também. É... pra ser sincero, eu não usei esse get time, tá? Sendo sincero com vocês, mas todos esses outros eu já utilizei. Então, vamos supor que eu quero fazer um click. Ele vai fazer exatamente a ação que fosse de um click, tá vendo? Aí ele mudou o comportamento ali, e aí eu quero inserir um valor. Então, vamos dizer que... colocar aqui, ó... Ele vai preencher esse valor aqui no... lá na caixinha de texto, tá vendo? Então, assim, a gente consegue fazer dessa forma. Se eu quisesse fazer exatamente como eu comentei com vocês, que é de gravar, eu tô começando a iniciar a automação, aprender a automatizar, eu quero entender um pouquinho melhor como é que funciona. Ah, eu poderia vir aqui, na opção de gravar... E aí, ó, vou clicar no olhinho aqui, e agora, toda a ação que eu fizer aqui na tela, né, que é o marcar ali, e utilizar uma das ações aqui do elemento, ele vai começar a gerar pra mim aqui um exemplo de código, tá? Então, eu vim aqui, ó, cliquei, vou clicar no tab, né, pra ele simular o clique ali do campo. Ele já gerou um exemplo de código. E vou clicar de novo, e vou mandar um valor. Ele também fica salvo, ele salva ali, tipo, um histórico, né, então eu posso aproveitar. E aí, ele gerou o código, tá? Se vocês perceberem aqui. Então, o que acontece? Isso aqui faz... Nossa, só ver se aqui dá pra dar um... Ah, ele não me deixa dar zoom. Mas aí... Ele me gerou o código aqui. E aí, a gente tem. E a gente tem uma das linguagens lá que eu comentei com vocês. Aí, tem, por exemplo, se eu quiser, ah, eu tô trabalhando com JavaScript com AppTribeio. Ele vai ter uma opção que ele mostra pra vocês. Ah, eu tô trabalhando com o Robot. Então, ele mostra aqui também alguns exemplos pra você trabalhar com o Robot, né, que já foi uma ferramenta que a nossa amiga Ovit apresentou no início da semana. Lambda, Python, e aí vocês conseguem copiar. Vocês podem só formatar aqui, deixar melhorzinho pra vocês entenderem, né? Conseguem copiar e limpar, tá? E aqui, para a gravação. E aí, vocês podem fazer aí a inspeção dos elementos da forma que vocês tiverem necessidade, tá bom? Então, pessoal, acho que aqui deu pra gente falar bem do app. Mostrei um pouquinho pra vocês como que é a utilização. Vou mostrar rapidinho aqui com o iOS. Pra vocês verem que não tem diferença, né? Lógico que a diferença que você vai ver com o iOS é dependendo é pra mapear um elemento. Como eu comentei com vocês, se não utilizar a boa prática ali do ID de acessibilidade, você vai ter mapeamento diferente, porque no Android, normalmente você vai ver tudo que é Android.view, já no iOS vai ser X, Y e elementos, tá? Isso vai ser a maioria. Aí é a mesma coisa, tá? Ele bateu lá um app nativo do iOS, e aí você consegue fazer todas aquelas ações que eu comentei com vocês. Vocês podem vir aqui expandindo e achando o que vocês querem, tá? Ou vocês podem vir aqui, ó, e clicar, e aí ele vai mostrar pra vocês, e vocês vão ver aqui quais as propriedades que estão disponíveis. Então, tá, esse aqui é uma boa prática, porque ele tem cheio aí de acessibilidade. Aqui também, deixa eu ver, aqui, ó, esse cara já não tem. Ele é basicamente aqui, toda essa camada aqui, onde que tá todos esses campos. Aqui, ó, também, apesar de ser um label, o pessoal não colocou aí de acessibilidade, mas você tem um name e tem um label, então já é uma boa prática, tá? A mesma garção ali também de você clicar lá, ele consegue fazer aqui. Então, ele fez uma salva ali. Aí, ó, foi bom que nesse app aqui, vocês viram um alerta gerado no próprio dispositivo, né? Você consegue fazer também aqui, ó, mapear ele. Olha lá, como mostrou aqui. Você consegue fazer o... Simular o clique, pra ver como que ele se comporta. Eu não expliquei pra vocês esse action aqui, mas basicamente, o que ele me mostra são formas de você passar algumas ações aqui pro app, pro... O Applion Spectrum e simular, tá? E aí, é isso, pessoal, que eu tinha pra mostrar pra vocês do Applion, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho do Browse Stack, né? Eu já dei alguns spoilers aí falando sobre o Browse Stack. Mas espero que tenha ficado claro pra vocês aqui como utilizar o Applion, né? Como que ele ajuda no dia a dia aí pra gente automatizar até a X-Mobile, tá? Então, beleza. Cliquei no Xzinho aqui, ele vai matar a sessão. Volto aqui. E aí, eu posso trabalhar aqui, mapear outros dispositivos, mapear outros clouds, se for o caso, mapear um servidor local ali de base farm da empresa, tá? Então, é isso, pessoal. Porque aqui é um pouquinho do Applion, tá? Eu acho que assim, tem muita coisa, então... Acho que o tempo acaba sendo até curto pra falar tudo que o Applion tem, tudo que a gente consegue fazer. Mas depois aí, procurem o Applion, pra vocês entenderem um pouquinho, né? De como utilizar. Tem que ter muita coisa da documentação, tá? Se eu vou ver aqui, tem alguns exemplos. Então, assim, é bem legal de vocês darem uma passada aí na documentação e entender um pouquinho mais, tá? Tá vendo aqui? Ele mostra todos os drivers que você consegue usar pelo Applion, tá? Eu mostrei ali um pouquinho mais voltado ali com você utilizando o Selen, mas se você for fazer uma automação nativa e que você precisa de usar alguma coisa específica ali com o XY Test ou alguma coisa com o Iron Tomato, ele tem aqui, explica um pouquinho. O Express Android, né? Apesar que a gente, se for fazer uma automação nativa, você consegue pular sem utilizar o Applion, mas se você for utilizar o Applion, você pode usar o Express com o Android, tá? Então, beleza, pessoal. Vamos voltar aqui para a apresentação e a gente vai falar um pouquinho sobre o Browse Stack, tá? Vou voltar aqui na tela. Vou exemplar tudo. Beleza. Agora a gente vem para o Browse Stack, né? O Browse Stack, ele... Qual que foi a ideia dele? Ela foi uma ferramenta construída por alguns devs que ele adquiria exatamente essa facilidade que eu já comentei com vocês, de não ter um ambiente específico para trabalhar, né? E você precisava de ter já tudo ali montado no seu notebook ou no seu desktop para você começar a trabalhar com o ovo. Isso, às vezes, era ruim, era complicado, né? Dependendo da empresa, às vezes, deveria ter que esperar muito tempo para poder liberar os ambientes ali, tinha que comprar um dispositivo e tudo mais. E aí o pessoal começou a desenvolver o Browse Stack, tá? Então, basicamente, o Browse Stack era uma ferramenta de teste baseada em um dupe. Vou ler um pouquinho o que eu coloquei, mas só para reforçar, porque se eu resumir mais do que isso, vai ficar um pouco barro, né? Então, essa ferramenta é utilizada por desenvolvedores e testadores e pode fazer o teste entre navegadores de vários aplicativos da web e mobile em diferentes navegadores da web. E assim permite realizar testes, cross-browse e cross-plataforma. Por que eu quis destacar aqui que ele é tanto cross-browse quanto cross-plataforma? Porque o legal do Browse Stack, eu falei muito para vocês, do App e o mobile. Só que o Browse Stack, a gente consegue fazer testes automatizados e testes manuais, que é o que eles chamam de live, para acessar, por exemplo, você quer acessar uma versão do Chrome no Windows 7. Você vai conseguir fazer isso lá. Ah, eu quero acessar o Chrome no Mac OS. Você vai ter essa opção lá também para fazer. E aí você consegue automatizar esses testes. Ah, eu quero automatizar um teste que ele vai rodar testes paralelos no website do iOS e no Android, no Windows 10, no Chrome e no Windows 11 e no Firefox. Você vai conseguir fazer. Então, assim, o legal da ferramenta é isso. Ela literalmente é uma cross-browse. Você consegue fazer esses testes, mas você consegue também fazer testes de pós-prataforma. Por quê? Você vai conseguir fazer os testes de app nativos. Então, você consegue fazer app no Android, na versão 12, na versão 9, na versão 11, em diferentes tamanhos de telas, que eu acho que isso é muito importante. E a mesma coisa para o iOS. uma coisa também que aqui, um app, até esqueci de destacar com vocês, é que ele também tem essa mesma proposta de você trabalhar de forma cross, tá? Então, assim, quando vocês verem aprofundar e um pouquinho mais, vocês vão ver muito falando aqui sobre o cross-platform, tá? Então, testes. Então, beleza. Estou aqui muito animado para falar sobre o cross-stack, mas vou falar um pouquinho aqui das licenças que a gente tem, tá? E aí, depois, eu vou dar uma passada com vocês lá para vocês entenderem um pouquinho melhor dele aí. Acho que o nosso tempo ainda permite, mas dá para a gente fazer também esse artigo. Então, o cross-stack, ele tem a licença live, que é quando você consegue fazer testes manuais, em diversos dispositivos, seja iOS, para Android, para Windows e para Mac, tá? Então, aqui, ó, você tem todas as versões para Windows e tem todas as versões para Mac. Claro, o cross-stack não é open source como o App, né? Ele tem uma versão paga, né? Você tem que ter uma assinatura, mas para experimentar, você consegue ali, para experimentar uma versão 3, no qual você já consegue ter uma ideia do tamanho que é a ferramenta, tá? A próxima licença que a gente tem é o App Live. Eu, basicamente, fiz essa divisão para a gente pensando em teste manual, tá? E, às vezes, tem muitas equipes que, às vezes, vão trabalhar com teste de responsivo, vão precisar de fazer um teste mais próximo, né? Para poder realmente avaliar melhor. Então, aqui, é onde que você consegue utilizar, seja para os testes, né, para o App, e aqui é, basicamente, você vai validar App com o App Live. E o Live é que você consegue fazer os testes de cross-browse em todos esses dispositivos aí, em sistemas operacionais, tá? E aí, a gente também vem agora para as licenças direcionadas para automação de teste. Então, nós temos o Automate, que ele, basicamente, consegue fazer aqueles testes paralelos que eu já vi aqui com vocês, que a gente consegue colocar em uma execução, desculpa, pessoal, eles fazerem, executar testes em Windows, em BackOS, em Android e iOS, tá? De acordo com o que vocês configurarem os capabilities. esse aqui é o App Automate, né, que você vai fazer, todo o código que você construir vai, será voltado para a automação de app, alternativo, e aí você vai ter a licença do App Automate para poder trabalhar, tá? É, vou fazer um vídeo de novo aqui do Red Zone rapidinho, tá? Então, pessoal, basicamente, eu estou comentando com vocês aqui de quatro licenças que tem no Browse Stag, mas ele tem algumas outras ferramentas e uma licença também do Pansy, que é para testes, né, de layout, testes repulsivos, mas nesse momento eu vou apresentar para vocês essas quatro licenças que já vai ser bem legal aí para vocês conhecerem o português do Browse Stag, tá? Então, é, vou deixar essa coisa rápida aqui, o Browse Stag, é esse aqui, né, você entra aí no Browse Stag.com e aí ele tem uma documentação também bem legal, tá? Ele faz uma apresentação, uma documentação, ele tem a opção aqui de demo, né, contatos e tudo mais, tá? Mas depois vocês acesse aí, dão uma olhada para entender um pouquinho de cada produto, tá? Então, basicamente, eu não comentei com vocês, é, ele tem cinco licenças, né, eu só não comentei com vocês aqui do Pansy, mas é aqui, eu falei, né, das quatro licenças aí, que são, acabam sendo mais utilizadas hoje aí no dia a dia para quem trabalha com testes boas, tá? E aí, eu vou mostrar aqui um pouquinho na prática mesmo para vocês entenderem. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer uma execução de um teste para vocês verem ali no dashboard como que ele vai rodar e aí depois eu faço um acesso ali nas licenças lives para vocês verem também como que ele funciona. Então, primeiro, eu vou fazer uma execução com o Apple, utilizando o Apple aqui e ele vai fazer um teste no Android e vai fazer um teste no iOS, tá? Então, basicamente, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, ela é o meu terminal, vou pressionar aí para passar no projeto, né, que eu preciso de para a pasta colocar o projeto. Beleza. Eu tenho aqui já configurado alguns scripts, tá? Que eu vou estar rodando. Então, o primeiro que eu vou rodar vai ser esse teste aqui, o First, tá? Que vai ser um teste simples, não é um paralelo, mas ele vai poder fazer, vai fazer alguns testes para validar os elementos. Então, aqui, ó, basicamente, a gente está com, usando aqui o Multi, não está nada configurado para o Google Home, mas dá para vocês terem uma ideia, tá? É um teste bem simples, então, vou executar ele aqui, ó. Então, eu tenho o Google Home, First. Ele vai, na verdade, eu tenho que entrar na baixinha certa, né? Aqui. Agora ele está, eu acho que está o teste bem só. Coloquei ele para rodar, ele reclamou aqui da minha Key, eu não devo ter colocado ela, então, vou mover um pouco, que eu já mostro para vocês aqui na prática da automação, olha lá, realmente aqui, ele... Vou deixar aqui, ó. Vou terminar de novo aqui. Beleza. aí eu tenho que configurar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Goals Stack, vou para a minha dashboard, e aí eu consigo, quando eu tenho todas as distensas, ele mostra aqui, né? Então, o teste que eu vou rodar primeiramente é do App Automate, ele já está no App Automate, tá? Se vocês verificarem pelo link aqui em cima, ele está com o App Automate, tá? Então, aqui ele já está com a borde. Eu vou pegar o meu Axe Key, tá? E vou colocar aqui para o meu teste rodar. Eu joguei ele aqui, e agora eu vou pegar a minha Key. vou jogar aqui também, tá? Beleza. Aí agora, eu vou salvar, vou rodar o teste de novo. ele começou a rodar o teste. Aí lá, ele está mostrando a leitura dos capabilidades, tá vendo? Dessegadinho são eles aqui. Ele vai bater lá no Google Pixel 3, usou o identificador lá daquele app que eu mostrei para vocês lá no Apple Inspect. se eu vir aqui na minha borde, deixa eu ver. Ele vai começar a rodar aqui. Deixa eu ver se ele está... um pouquinho. Mas ele vai chamar a borde ali. Deixa eu remuner a tela aqui. Vocês vão ver que ele está começando a carregar aqui. Ele tem que rodar aqui, ó. aqui, eu não configurei o tempo de tentativa de conexão. Ele vai tentar três vezes. Ele também pode conectar. Deixa eu fechar aqui o app, que eu acho que o app serve que está atrapalhando a conexão ali, porque ele deve estar utilizando a mesma porta. Era isso mesmo. Tá vendo? É esse que é o detalhe. Por que que aqui eu não precisei de manter o app para o serve, tá? Eu já configurei no próprio projeto nos capabins ali e no módulo eu instalei, eu mandei ele instalar o app. Então, ou seja, ele está rodando o app no modo de linha de comando e aí a gente não precisa de deixar o app startado aqui. Ele mesmo automaticamente, no caso, que é o projeto do Bravaio, ele já vai subir o app e já vai fazer a comunicação, tá? Ele foi tão rápido ali, mas foi basicamente essa execução, olha lá. A gente consegue vir aqui, acompanhar, ele gera, também não, ele gera todo o log aqui. Além de você ter um reporte do seu próprio teste, do seu projeto ali, você consegue acompanhar por aqui, e ainda consegue ver um videozinho da execução do teste. E aqui você consegue passar pela, basicamente, com todas as ações que ele fez, olha lá. e aí ele fez a execução. E aí você consegue acompanhar. Você consegue compartilhar com as equipes também a execução, né, pra vocês aí mostrarem. Vocês podem fazer aqui, ó, o upload de apps pra vocês trabalharem, tá? E aí vocês conseguem fazer, eles já mostram aqui algumas configurações se você vai estar utilizando o app. Quando você subir esse arquivo via file manage, né, que você seleciona o arquivo da sua própria máquina, você tem a opção de REST API, você tem a opção que é do SEMP, que é o que eu tô utilizando, né, que são um app aqui pra você aprender, começar a trabalhar com Broadstack, Apple, e TX Mobile, né, e aí ainda tem as linguagens aqui que ele já, né, já mostra como você monta a estrutura exatamente, tá? Então você tem essas, né, todas essas configurações. Se você tiver utilizado diretamente lá no teste nativo mesmo, né, usando o botão do amigo com o Android, né, com o Android Express ou o Java com o Android Express, você vai selecionar o Express aqui, ele vai te mostrar como que você vai subir, né, como você vai configurar lá as informações do Broadstack lá no seu projeto, e a mesma coisa com o XY, que é pra quando você tá automatizado ali o teste com o XY teste, tá? Mesma coisa aqui a gente tem as keys, né, aqui na mod, você consegue ver ali de todos os times que estão utilizando o Broadstack, né, todas as execuções que aconteceram, outras informações, se tiver, né, os que passaram, o que se deram da email, o que tiveram erro, vocês conseguem fazer aqui, ó, como essa licença que é uma licença trio, né, vocês conseguem rodar até cinco dispositivos aqui, vocês têm uma fila de cinco dispositivos aguardando, né, pra essa execução para a vela, tá? E aí, basicamente, esse aqui pra gente rodar os testes do Apple atualmente. Vou rodar aqui um rapidinho do iOS pra vocês verem também, e aí depois eu vou rodar do, quando ele for teste ali de cross-browse, tá? É o que nós vamos fazer com o teste com o nosso plataforma, tá? Aqui, vou rodar o teste agora com o iOS. Deixa eu ficar aqui, né, aqui no iOS. a gente vai rodar esse teste aqui, deixa eu verificar que isso aqui já tá com as configurações, não tá, tá a mesma coisa lá, tem que colocar aqui o iOS.nm, né, da minha licença, do meu usuário ali do BrowseStack, fui lá, peguei a minha aqui também, e aí, salvei, claro que aqui tá dando um teste de exemplo, esse mesmo projeto aqui, pessoal, tá lá no GitHub do BrowseStack, tá, que é pro pessoal aprender a usar mesmo, e vou rodar ele aqui de novo, ó, e aí agora ele vai subir essa switch aqui do WebDriver iOS pra cima aqui, ela já começou a executar, também tá com o loopzinho ali, e tá rodando. Aqui você tem as informações de como utilizar, né, se eu clicar aqui, ó, ele já tá mostrando, mostrou qual que é o dispositivo que tá usando, né, mostrou qual que é o usuário, aqui tem algumas informações também de data, o número da sessão, publicar o link, né, o link público, né, na verdade, protocolo que foi utilizado, acabou a execução, mostra aqui, você tem os inputs dos capa bits, qual que é o app que foi executado, ele tá gerando um videozinho aqui, no log aqui, ó, já terminou a execução, né, vocês conseguem acompanhar pelo log, e aí, vocês conseguem ver o videozinho, tá, ó lá, fiz esse teste, mudou com sucesso, tá, então aqui, ó, a forma de vocês, eu apresentei pra vocês aqui os testes utilizados a licença do app automatic, tá, a gente mudou tanto do iOS quanto do Android, aí, uma outra coisa que a gente tem aqui agora, deixa eu, eu vou agora rodar os testes que é amigo de crossbrowse, tá, então, mesma coisa, vou lá no terminal, vou direcionar aqui pra minha pastinha, aí, aqui, diferente da outra, eu já posso rodar local, não preciso de entrar nem na Android, nem na iOS, a gente tem aqui alguns scripts já construídos, aqui no caso, eu vou rodar isso do teste, tá, e aí, vocês vão verificar a execução, aí, como, como eu expliquei pra vocês, aqui nós estamos na dashboard do app automatic, né, da licença do app automatic, eu vou clicar aqui no automatic, ela é bem parecida, né, mas eu vou mudar um pouquinho aqui, e aí, eu vou, na parte do automatic, que é no qual eu consigo fazer o teste de pronto-browse, e eu consigo executar o teste no Windows, como é que é o OS, iOS, e Android, tá, então, vou fazer a execução aqui, npm1test, ele identificou lá, tem três testes, e começou, acho que ele deu erro ali, porque a gente não configurou aqui de novo, tá, ele vai rodar no Windows, no Safari, e no Chrome, não é, E aí 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 e e aí e aí e aí Mal ouvido, né, dando uma falha aqui, mas a gente vai tentar passar por essa falha aqui. Vou fazer, vou copiar, mesma coisa aqui, ó. Meu usuário, meu usuário aqui que é gerado no Grosstack. Vou pegar aqui, configurar. Já tem o script aqui pronto. Tá. Vou botar essa execução aqui. Vou botar de novo. Acontece, basicamente, essa base aqui, ó, é onde que a gente tem as configurações iniciais, tá? E aí, eu acho que agora ele vai passar e vai rodar com sucesso. Olha lá, já passou, já começou a executar. Você vê que é tão rápido, né, que os testes são simples, né? Aí ele rodou, ó. Rodou com o Windows 10. Terminando de gerar o vídeo ali. Rodou com o Safari. O MacOS. E rodou com o Windows 10. E rodou no Android. Ó, eles rodaram o mesmo teste em mais de um dispositivo. E aí ele conseguiu rodar, né, de forma aí paralela e fazendo literalmente um cross-browse, tá? E aí tem as mesmas informações que eu já comentei com vocês. Aqui ele mostrou qual foi o browser, né, tempo de duração. O teste dizendo que não foi um local teste, né, que você não estava fazendo ali um local host. Passou, se tivesse falhado, ele iria mostrar. Aí aqui, ó. Ele está fazendo uma execução ali, ó, local. Aí ele está fazendo uma execução aqui ainda. Aí é bom que vocês devem vir aqui, tem uma forma, quando vocês clicam lá no relatório, que vocês conseguiam fazer uma, acompanhar em tempo real a execução do teste, tá vendo? Como demonstrou aqui pra vocês. A execução terminou aqui. Passou. Pronto. Mostrei pra vocês aí, é, utilizando a licença do App Atualmente e do Atualmente, né? Então, seja, a gente conseguiu demonstrar aí uma execução com testes de apps e uma execução com testes de website, tá? Aí agora eu comentei com vocês que eu ia mostrar usando a licença Live, né, pra gente fazer um teste ali e demonstrar como que seria o uso. Claro, pra ser uma ferramenta, né, pra ser uma licença Trio, a gente vai ter um pouquinho de restrições. Mas eu consigo aqui, ó. Se eu quiser utilizar no website, eu tenho aqui pro iOS, tanto o Chrome quanto o Safari, tá? Então aqui, ó, tem todas essas versões que vocês utilizarem. Aqui no iPhone 6S, vocês têm até mais browsers também, tem até o Firefox aqui. No Android, vocês conseguem aqui, acessar no website. Nas versões do Windows, vocês têm todos esses aqui pra poderem validar. Tem o Windows 11, 10, 8.1, 7, tem até o XP, tá? No caso do Mac OS, é a mesma coisa. Você tem o Big Sun, o Catarina, o Montinho, o Montchey, que eu acho que é fácil pra você. E aí vocês conseguem utilizar. Vou mostrar aqui pra vocês, por exemplo, o Windows 10, e vou abrir o Chrome versão 100. Já preparou? Vai mostrar o browser aqui pra vocês. E aí, vocês conseguem iniciar o teste. Então, basicamente, aqui, ó, tô conseguindo fazer a ação. Apesar de eu dar dentro do browser, eu consigo acessar um outro browser. Eu tô aqui no Firefox, eu tô acessando o Chrome também, dentro do Browse. E aí, vamos supor que eu quisesse acessar o site lá que eu mostro pra vocês do teste com o app. Que é, aqui, ó, por exemplo, com o Wikipedia. E aí, a gente conseguiria fazer os testes. Teste manual pra verificar e tudo mais. Uma coisa legal que tem aqui, ó, o teste manual, que eu consigo mudar as resoluções, tá vendo? Eu consigo mudar as resoluções, eu consigo ter algumas configurações, mudar a localização. Então, eu posso trocar o browser, tá vendo? Só que aqui, no caso, a qual licença é tria, eu não consigo fazer isso assim tão fácil. Eu tenho que ir na mão aqui e selecionar. Mas aí, tudo ali tem essas opções. Se eu tivesse fazendo um teste ali, pensando aí a nível de squads, daí a gente tava falando, ah, eu fiz um teste ali em dev. Eu ativaria a opção de local teste, que aí ele vai configurar, ele iria utilizar a sua VPN pra você fazer. E o legal é que quando a gente acessa um determinado link, ele vai replicar isso nos outros browsers que você acessar. Então, assim, é muito legal isso do browser stake, sabe? Vou mostrar aqui um pouquinho agora do teste do app, né? Pra nosso tempo não explorar e a gente conseguir tirar as dúvidas do pessoal que foi mandado alguma coisa. Vou acessar agora o app live. O app live, eu consigo fazer testes com o upload de arquivos, tá? Então, eu posso fazer o upload do arquivo. Eu consigo fazer o teste com o App Center aqui do Visual Studio, né? Quando o pessoal tá construindo ali. Com o TestFlight, que é uma ferramenta pra ter, né? Quando você tá fazendo testes de versão de betas no iOS, você disponibiliza esse TestFlight usando o Play Store e o App Store. E aqui eu não consigo usar porque a versão trio, tá? Então, bacana. Então, vamos supor que, ó, vou pegar o... Vou mostrar aqui uma execução. Tanto que aqui, ó, eu não consigo acessar nenhuma das versões que são somente pra quem tem plano, né? Mas nas versões liberadas, é... Por exemplo, ó, vou usar aqui... Deixa eu ver se ele se... Não vou subir arquivo nenhum, vou só mostrar aqui rapidinho o TestFlight. Se alguém tem que subir um app ali. Aí eu conseguiria fazer o teste, ó. Aqui, ó, tô clicando, colocar a linha no meu usuário. Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, ó, minha senha... Aqui, ó, minha rede que tá um pouquinho... Entra mesmo, tá, pessoal? Aqui, ó... Aqui, ó, clicar... Tem a opção de capturar o... Tirar o screenshot da tela. Ele já salva o caminho, ó, né? Mostra aqui... É... Algumas configurações também, né? Tirar o screenshot. Então, ou seja, você tá testando. Achou um erro, já consegue tirar o print direto aqui, né? No teste manual. Ou até mesmo pra você... É... Registrar que o teste passou por sucesso. Aí você tem a opção aqui de instalar o app diretamente daqui, tá? Tem aqui que ele te dá essa opção. É... Você tem a opção aqui de dar um show no home screen. É... Mudar a localização. Mudar aqui a conexão. Aí você vai... Ah, cara, eu quero fazer aqui... No app, eu quero testar que ele não seja um Wi-Fi, vai ser um 4G, um Edge. Você consegue mudar isso aqui. Mudar a vantagem, a região. Então, tudo isso que você consegue fazer. E também, aquelas outras informações que eu comentei com vocês aqui, né? Igual no outro lá, ele já tinha. Então, ali eu acessei um iOS. Agora, eu consegui também acessar o Android. Como eu comentei com vocês, aqui, você é uma licença trio. Ele só tem aqueles quatro dispositivos, tá? Mas quando a gente... Se você, na empresa de vocês, adquirir ou já tem o browser stack, aí aparece N dispositivos, tá? É uma lista muito grande. Aqui, ó, eu estou usando o app também, no Android. Tá a mesma coisa lá. Consegue fazer aquelas mesmas ações, tá? Se eu não me enganar, aqui tem uma lista de dispositivos, process tech. Para vocês verem, eu vou... Deixa eu ver... Essa aqui é. Isso mesmo. Olha lá. São mais de 3 mil dispositivos. E é muito mesmo, pessoal. Para você ver a lista ali, ó. Isso para o Android, para o Windows, para o Mac. Aí, por exemplo, para a App Live. Isso aqui é a mesma coisa. Aí, no caso, eu só tenho aqui para o Android iOS. Com Automate. App Automate. Tem algumas formas também de screenshot também. Já são configuradas, vocês conseguem atirar e tudo mais. Então, pessoal, acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Posso ter que estar estourando aí. Acho que a gente pode bater um papo aqui agora. Vou ver algumas das perguntas que vocês mandaram, tá? De algumas dúvidas. Vou responder aqui. Vou parar de compartilhar na tela, só para poder ver as perguntas aqui de vocês, tá? Deixa eu ver. Ah, tá bom, Rafael, o quê? O bom é que dá para usar em qualquer número, né? AWS, AWS Stack, né? Do App, assim mesmo. Ah, nosso companheiro Albert aí. Obrigado, Albert. Ah, o Rafael também tem uma pergunta. O indicado não seria usar uma ING? Todos os dados do AXIC e os seus são sensíveis? Sim, Rafael. Exatamente. Só que acontece. Como aqui a gente só está demonstrando, né? Para o pessoal entender um pouquinho mais, eu não estou entrando aqui no contexto do framework utilizado, né? No caso, a gente está com uma participação do MTVIU e a gente tem outros frameworks que daria para utilizar. Então, por isso que eu não entrei ali para a gente utilizar um ING. Usei um projeto de exemplo mesmo do próprio BrowseStake, tá? Só para vocês verem o ING funcionando. O Alisson também fez uma pergunta aqui. É, o Rafael, se tiver claro aí, se quiser mandar alguma coisa aí para mim ou alguma outra dúvida que possa gerar, só mandar aí, tá? O Alisson me perguntou aqui também. Renato, você tem algum curso para indicar sobre App? Preciso aprender a automatizar iOS para crescer na empresa. O Alisson, tem sim. É, eu gosto muito de indicar a galera para usar esse site aqui, ó. Inversity Test. Ele é da API Tools. Só que ele é free, tá? Então, aqui a gente tem diversos cursos para a área de teste. Que é são da comunidade mesmo, né? Que é mais amigo internacional. Mas, assim, para quem não tem um... Não tem alguma dificuldade ainda com o inglês. Vocês vão... Quando vocês vierem aqui para o curso, vou pegar, por exemplo, aqui no 4A, né? Uma pergunta. Aqui tem alguns cursos aqui. Fora Aldeem, né, pessoal? Aldeem também é muito boa de cursos ali. Mas aí, ó. Tem alguns aqui que são com App. Então, por exemplo, vocês podem pegar esse aqui, ó. Aqui, o Mobile. E aí, esse instrutor aqui, ele vai explicar um pouquinho sobre como utilizar, como gerar automação, né? Configurar, gerar o seu código ali. E aí, basicamente, o que ele faz? Quando você está conectado lá no Alisson Test, você vai usar a sua conta da Google. E aí, vocês vão... Na hora que for ver o vídeo da apresentação aqui no curso, vocês vão estar utilizando o YouTube. E aí, vocês conseguem... Colocar essa opção aqui, ó. De legenda. E aí, vocês têm aqui a opção de traduzir, tá? É o que eu indico muito para quem ainda tem um pouco de dificuldade com o inglês, tá? E aí, vocês conseguem ver. Então, Alisson. Acesse esse site aí. Eu vou mandar para vocês aí aqui nos comentários, tá? É muito bom, tá vendo? Ele tem aqui, mostra... E o legal, que eu também indico muito para o pessoal que me interessa, acho, desse site, né? De cursos. Ele tem aqui, ó. Além da pessoa que está aqui, ter um vídeo, ele também descreve, passo a passo aqui, né? Dos básicos, para como que você resolve alguns problemas, como que você configura algumas coisas, tá? Então, ele é bem legal por causa disso. Ele tem algum quiz, tá? Que aí você pode testar o seu conhecimento, para você ver. Então, o que ele está dizendo que a partir da... da apresentação 3.8, que você, né, ver todo o vídeo, ele vai ter aqui um quiz para você testar o seu conhecimento. Então, isso é muito legal. ele vai emitir um certificado para você no final. Então, você vai poder publicar isso no LinkedIn, né? Agregar aí valor ao seu currículo, tá? E aí, acredito que você vai ter crescimento. E, cara, qualquer dúvida, me adiciona no LinkedIn. Pode me chamar, eu, né, de acordo com a minha disformulidade, eu vou tentar ajudar aí. Eu gosto muito de ajudar aí todos os querras a aprender e a crescer sempre que possível, cara. Eu já tive 13 anos, então, já passei por alguns momentos tenebrosos na área de QA, na área de teste, então, eu gosto muito de ajudar vocês aí, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui mais aqui. Ah, tá. E aí, Fábio? Acabando aqui já. Nem sei como é que eu apareci aqui, cara. Continua aí, continua. Tranquilo. O Andrade perguntou aqui o que fez escolher o Browse Stack ao invés do South Lab. Eu, particularmente, eu escolhi o Browse Stack pela questão de dele estar com uma proposta mais completa do que as outras clouds, mais simples de utilizar, tá? Isso foi uma percepção minha. Atualmente, eu trabalho com o Browse Stack porque a empresa tem uma licença que é uma licença totalmente, né, bem completa aí. Então, também, é muito da minha escolha hoje. Ele, assim, tem um pouquinho de favoritismo aí da minha parte pelo Browse Stack, mas o South Lab é tão completo como o Browse Stack, né? Tem um pouquinho ali de algumas diferenças, mas foi esse o motivo de eu ter escolhido o Browse Stack, tá? É, deixa eu ver aqui mais. É, eu acho que essas aí foram as perguntas aí da galera. Eu vou te ver mais alguma alguma outra pergunta, pessoal. Pois é, um pouco mais, tá? Fica... Tem uma pergunta aqui que apareceu na tela. se você tem algum curso para indicar. Ah, sim. Esse eu... Isso, é esse que eu acabei de explicar aqui, ó, no Universo Test. Eu só não consigo mandar o link aqui, né? Acho que não tem como dessa plataforma que eu não tenho. Deixa eu entrar aqui pelo YouTube aqui. Manda aqui nos batidores que a gente compartilha lá. Ah, beleza. Então, deixa eu mandar aqui. Vou entrar lá direto pelo YouTube. Acho que é isso, pessoal. Nosso tempo aí já deu, né? É o horário do nosso intervalo. Quero agradecer muito pela oportunidade aí, tá? O KG aí fez essa proposta aí de participar. O Fábio também foi uma das pessoas que me incentivou. Pessoal, espero que vocês tenham passado. Espero que eu consiga ter passado alguma coisa para vocês aí, né? E ter agregado aí um pouquinho mais na experiência aí. E, mais uma vez, estou disponível aí quando vocês precisaram. Ah, eu vou mostrar aqui de último, né? Que é basicamente alguma das empresas que utilizam o Browstack como referência. Quem quiser aí, pode me procurar no KG aí. E aí, sempre que possível, vou ajudar vocês aí. Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Tchau.